Olha que maravilha que vocês vão aprender hoje aqui no canal Quem não sabia fazer feijão verde vai aprender hoje Que maravilha, que riqueza de prato Nossa, vamos lá, vamos aprender essa receita maravilhosa Vamos começar o feijão verde com esse primeiro preparo É um pré-preparo do feijão verde A limpeza dele, é aquele só lavado E ainda não é o cozimento Vou aqui cobrir com água Vou deixar aqui E vou deixar ferver Depois que começar a ferver, vou deixar 5 minutos Sem nada, sem sal, sem nada Isso aqui é só a limpeza Nesse feijão verde refogado eu vou usar também machixe Deixei um inteiro aqui O machixe é esse aqui, você pode raspar se não encontrar ele assim Eu já comprei ele assim, tá vendo? Tipo uns pelinhos que vem E se não incomodar ele amolece depois que cozinha E eu cortei não muito grossa as fatias, tá vendo? Pronto, esse aqui é o machixe Eu vou usar aqui, tem 300 gramas de machixe 300 gramas de queijo coalho pré-cozido É o que não derrete, é aquele pra churrasco Certo? E aqui eu vou usar também 300 gramas de carne de charque Como a gente chama aqui no Nordeste Carne seca Carne seca ou jabá em alguns lugares E eu deixei aqui Não é fazendo propaganda Porque eu não recebo nada pra isso Mas eu deixei aqui porque Essa marca aqui É uma marca que eu gosto Para quem não conhece Porque me perguntaram qual é Carne seca é a mesma coisa de carne de sol Não Tem escrito aqui Carne bovina salgada, curada, dessecada Então é a carne de charque Carne seca, jabá E essa minha tem pouca gordura Então é ótimo pra fazer esse tipo de preparo, tá vendo? Pouquinho gordura Pouquinho, pouquinho, pouquinho Eu vou usar 300 gramas dela Nesse pacote aqui vem 400 gramas Então eu vou usar 300 gramas dela 250 Vou dessalgar ela E vou cortar mais ou menos um cubinho Do tamanho do queijo coalho Pode ser muito pequeno não Porque senão some depois que a gente fritar E passou 5 minutos Aí agora a gente vai dispensar essa água Que isso aqui é a sujeira dele E a gente vai dispensar essa água Joga aqui, despeça toda essa água E lavar bem isso aqui Aqui eu pesei pra vocês Deu 230 gramas De carne de charque Carne seca Tá vendo? Os cubinhos como é que ficou Vou botar aqui naquela mesma panela Onde estava o feijão Que eu lavei, né? E vou colocar aqui a água Aí vocês prestem atenção Até o final do vídeo Por que que eu tô fazendo isso? Porque a gente vai usar um pouco Dessa água aqui Que vai tá bem salgada no final Então vamos deixar ferver isso aí Vou deixar aqui Entre aberta E vou deixar ferver isso aqui Depois que começar a ferver Eu vou deixar ferver por 30 minutos Dependendo da charque A gente vê se precisa mais ou menos Normalmente aquela de feira livre Precisa de mais tempo Essa daqui como é uma charque De boa qualidade Talvez em menos tempo Ela já possa sair Desse desalgue Aí a gente prova por 20 minutos Ó, já passou aqui Mais de 20 minutos Eu vou retirar a charque Daqui de dentro Pronto, tirei toda a charque Aí você reserva Vou tirar um pouco do caldo Mais da metade E esse caldo a gente não dispensa Porque ele dá muito sabor Feijão A tudo, né? A gente não dispensa Não precisa nem de ter mais charque Pra você deixar O seu feijão com um gosto de feijoada Eu vou voltar aqui O feijão verde Um dente de alho Que eu só amassei Com casca e tudo Duas folhas de louro E mais água Porque senão vai ficar muito salgado E aquele mesmo esqueminha Deixa entre aberta Ou completamente aberta E aquele caldo É só tampar e colocar no freezer Ou no congelador Passaram 20 minutos Fervendo Vou colocar o machixe E vou deixar aqui Do mesmo jeito Que tá O machixe é rápido A partir de 5 minutos eu olho E vejo o ponto que eu quero do machixe Se deixar cozinhado demais Toda essa semente vai soltar É a seu gosto Mas se você quer um prato bonito Principalmente se você fosse vir No seu comércio Restaurante Aí você tem que ficar de olho A partir de 5 minutos Você começa a olhar Pra ver o ponto do machixe Tem uma machixada aqui Que o machixe ficou no ponto perfeito Então qualquer coisa Vai lá e dê uma olhada Mas a partir daqui Você olha Que a gente ainda vai refogar esse feijão Já faz 10 minutos Que tá cozinhando aqui Tá vendo que as sementes Começaram a sair Do machixe E eu provei Pra mim tá ótimo É o dente mesmo que eu quero Vocês provam de vocês Tá 10 minutos Eu vou desligar E vou escorrer essa água Essa parte aqui Você faz se você quiser Ó O queijo coalho Ele não precisa de nada Pra dourar Quando ele é pré-cozido Aí eu vou dourar os cubinhos Mas você pode deixar Pra finalizar ele Sem precisar de fazer isso Certo? Olha como ele vai ficando Fazer isso com o queijo coalho todo Colocar aqui a panela O queijo Adorei todo A gente vai começar aqui pelo alho Eu vou fazer com manteiga da terra Manteiga de garrafa Mas vocês podem fazer com o que vocês tiverem aí Eu vou colocar umas 4 colheres de sopa de manteiga de garrafa Vocês podem fazer com óleo, margarina, manteiga, azeite Tem 3 dentes de alho aqui laminado Alho grande Do jeito que eu fiz aqui Se vocês quiserem olhar Tem no vídeo do arroz com brócolis Vão lá e dê uma olhadinha Coloca isso aqui no fogo médio E não tirei o olho do alho de vocês A gente vai dar uma dourada E vai retirar esse alho Ó O alho, tá vendo? Começou a dourar A gente já tira Eu coloquei aqui um papel toalha Do lado do queijo E vou retirar e passar pra cá Todo esse alho Agora a gente vai colocar A charque Vou colocar agora a cebola Aqui tem uma cebola Grande Na descrição do vídeo Eu coloco as quantidades certinhas pra vocês E peso Dá uma mochada nessa cebola Me ligam também De que lugar do país De que estado Ou de que país Vocês estão falando comigo Assistindo meus vídeos Eu vou gostar de saber Feijão verde é um feijão muito bom Pra vocês terem em casa É um feijão que se congela Bem rico em proteína Então ele sacia Muito bom Aqui a cebola já murchou Eu vou colocar a tomate O pimentão Vou temperar com pimenta do reino E vou colocar Uma pitadinha de sal Bem pouquinho Porque lembra que a charque tem sal A gente colocou Ó, é pouquinho mesmo Só uma pitadinha A charque tem sal E foi Mais ou menos Uma xícara do caldo Do de sal E da charque Pra cozinhar o feijão Essa aqui é uma leve refogada Precisa nem de refogamento Mas vou colocar aqui O feijão verde E o machixe Olha como ele já tá ficando bonito Façam aí Comentem Façam pra vender também Calculem aí No local Na região onde vocês moram O valor Dos ingredientes Que vale muito a pena É um prato diferente Com ingredientes bem nordestinos Mas é uma receita minha Nem aqui no nordeste Vocês vão encontrar Eu normalmente passo Na minha casa E fazia pra vender Quando eu fornecia Pro restaurante de Letran E eu nunca vi essa receita Em lugar nenhum Então quem tá aqui Comigo no canal Tá vendo pela primeira vez E não sobrava Isso ainda era Na década de 90 É uma forma diferente De se servir Tanto o machixe Como o feijão verde E já vou dar mais uma liga Vocês podem substituir aqui A carne de charfe Por carne de sol Por camarão Experimentar o sal Pegar com a charfe Pegar um pedacinho O machixe Maravilha Vou colocar aqui O queijo com alho Deixar muito Para colocar por cima Um pouco de alho E também vou deixar O moço Para colocar por cima Uma colher de coentro Aqui no meio Tá vendo que eu não piquei muito Um pouco de cebolinha Também no meio Antes de desligar E deixar um pouco De colocar por cima Pode colocar pimenta do cheiro Pode colocar Pimenta calabresa Quem gosta mais picante Desse jeito Você vê na capim Já posso desligar Tá ótimo de sal Ótimo de pimenta Colocar mais um escurinho De queijo Aqui por cima Um pouquinho mais de coentro E um pouquinho mais de cebolinha Pronto Tá aqui Esse feijão verde Refogado Maravilhoso Vocês que pedem tanto Feijão verde No canal Não é linda? Vou aguardar os comentários De vocês Certo? Não deixem de se inscrever E deixar o like Não saiam do vídeo Sem deixar o like Que é muito importante Para dar relevância Ao canal Tá bom? Legal né gente Essa receita então Quem não fez ainda Faça Comenta aí Me ligam o que achou Que eu vou gostar de saber Tá certo? Vão lá na descrição do vídeo Que eu deixo todos os ingredientes Como sempre Todos os detalhes Para vocês E não esqueçam De se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar um like Que é para me ajudar Tá bom? Beijo para vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau